O problema é você que bebe demais Mas eu tomo uma pinguinha pequenininha Você tomou uma agora à tarde? Eu tomei? É Três dias depois Tomei O que está acontecendo, seu Onésio? Tomei uma dessa daí E um roupinho desse daqui Ô, seu Onésio Eu achei que não tinha ninguém aqui Eu não vou liberar esse vídeo agora não Eu tenho mais chupes aí Amanhã, né? A gente Não, mas agora não Eu não queria falar porque sair na filmagem, ela beija Se ele filmar, ela beija lá Eu estou fazendo tudo errado, né? Onde que é? Aqui Aqui Amanhã não vai na escola É aqui? É Então, pai, vamos pôr mais cerveja Chupes, fazer mais chupes na geladeira E vamos pegar e deixar o tamborzinho aqui Tá mais geladinho Não esquenta a cabeça Estou atrás de tudo Estou atrás de tudo Eu estou esquecendo do que é o principal Qual que é o principal? O principal que vocês falaram O chupzinho não vai entrar na coisa Vai entrar? Vamos lá, né? Foi mais uma caixinha quase meio litro vamos pôr mais na geladeira é muita coisa é muita coisa lá e sobra se depender de mim do tio Luiz Carlos até sobra o problema é você que bebe demais morri eu não pus foi o tamborzinho eu não pus foi o tamborzinho de madeira que é com pinga é com pinga e agora tá suado e ainda outro dia só uns 4, 5 dias eu pus um pouco eu vou dar uma experimentada agora pra ver como é que tá mas eu tomo uma pinguinha pequeninha que também foi o challenges é um grande bigam claims boa eu Tchau, tchau.